Olá, boa noite a todos. Poderia falar um pouco sobre sites e diretórios locais nichados para uma área e monetizar com AdSense? Exemplo, aluguel de van, uma cidade, de um estado. Cara, dá pra monetizar com AdSense, mas eu acho que não deveria ser o foco principal, não. Era bom pegar comércio. Eu acho que o foco seria anunciante local mesmo, né? De repente, até prefeitura... Você pode cobrar um valor fixo. Não sei se na sua região tem prefeitura, em Portugal, mas deve ter algum tipo de órgão do governo que patrocina, faz anúncio e tal. Você pode também pegar esse tipo de anunciante, além dos comerciantes mesmo da sua própria região, que paga pra isso. Tem bastante, tá? Nossa. E a galera entra em contato, pô, também. Tem que ter contato com as empresas, né? Com os comércios locais e... Página local é mais fácil de você ranquear pra aquela região. É, porque você vai aparecer no Google pra essa galera, você vai aparecer... O pessoal vai entrar e fala assim, caramba. É bom ter um nome também bem legalzinho a ver com a cidade, tá? Com a região, o pessoal vê. É uma estética interessante e tal. O pessoal vai acabar entrando em contato, entendeu? Ou você entra em contato também, pode ser. Cria o banizinho ali no Canva e joga ali do comércio. É, faz o Media Kit, o Media Kitzinho. Você cobra um aluguel, um valor fixo. Ah, R$250,00 por mês, R$300,00, sei lá. Aí você consegue uns outros comércios aí, mano? Porra, tá maluco. É, e você... No caso aí, tá em Portugal, né? Mas você pode pegar e publicar o anúncio gratuitamente. Vai ser também conteúdo pra você, porque o anúncio vai estar disponível na pesquisa do Google, cobrar por destaque. Tipo, pra pessoa ficar no topo com o valor, pra pessoa aparecer no banner, tá? Se você não sabe o Google Adsense, se você tem um Adsense e você monetizando lá, você libera também o Google Ad Manager. Lá no Ad Manager, você consegue criar banners e rodar campanhas dentro do anúncio do Google Ads. É, mas aí... Ele aproveita o mesmo espaço. Ele aproveita o mesmo espaço do bloco de anúncio do Google Ads, só que ele vai aparecer as suas campanhas que você roda no Ad Manager. E aí você consegue monetizar isso pro seu público local. Tem. Mas agora que eu tô vendo aqui, né? Portugal, não sei como é que funciona não, cara. Isso aí, que diz. Mas aí isso aí eu acho que é geral no ano inteiro, né, cara? Mas aí é um país pequeno, diz que o marketing lá é bem fraco. É, tem um pessoal... Tem muito velho lá também, lá em Portugal tem muito velho. Tem smartphone. Se ele criou um guia pra esse tipo de situação, ou se ele tem interesse, é porque tem público. A não ser que ele tá em Portugal e ele quer fazer isso pra alguma cidade que ele conhece aqui no Brasil, né? Talvez a cidade dele e tal. É, mas deve ter algum tipo de público, né? É, comerciante tem em todo lugar. Comerciante tem em todo lugar. Paulo Ricardo. Boa noite, Daniel e Alexandre. Um blog genérico é mais difícil de entrar no Google Discover do que o nichado? Com certeza. Um blog genérico? Depende do... É porque assim, se você ficar falando de vários assuntos, sim. É um pouco complicado. Mas tá falando genérico, o nome do blog ou o assunto? Por exemplo, tem um genérico que eu falo o nome. Vamos dar um exemplo aqui. Sobre cinema, vamos colocar assim. Não, aí é tranquilo, entendeu? Agora você tem um site, tem um nome genérico, tipo UOL. UOL é um nome genérico. UOL, UOL, porra, não é um nicho do UOL. É um nome genérico, entendeu? Por exemplo, canal Rei dos Cartões. É cartão de crédito. Dá pra ver que é cartão e tal. Agora UOL é um nome genérico. Aí você quer falar de tudo. Vai demorar um pouquinho pra você aparecer, cara. Porque você fala de notícias, fala de curiosidade, fala de tecnologia, fala disso, fala daquilo. Demora. Por isso que é bom você começar com um micronicho, mesmo o nome sendo genérico. O nome do site. Só que o assunto, ele é micronichado, entendeu? Ele é mais nichado. No momento que você virou autoridade naquele assunto ali, vamos supor, curiosidade. Aí você já pode começar, fala, agora eu vou criar um menu aqui pra falar de celebridade. Aí começa a falar de celebridade. Pô, vou criar um menu aqui de esporte. E aí você vai contratar no redator e já era. Você cresce, entendeu? Porque você já é autoridade, já em determinados artigos o assunto já é autoridade. Exemplo aqui, o Metrópolis, que era um portal de notícias apenas de notícias de Brasília. Hoje eles falam pra o mundo todo. E o nome é genérico. Metrópolis. Deu Metrópolis. Poderia falar só de tecnologia, se quiser. A gente podia começar só assim. Aliás, a gente deve falar de tecnologia. Ah, é. Com certeza. A gente deve falar de tudo, né? Agora a gente fala de tudo, pô. Porque o nome é genérico. Então, por exemplo, quando você quer criar um site, por exemplo, você tem um sonho de ter um site que fala de um monte de coisas. Então, você tem que ser malandro na criação do nome do site. Você não pode criar um nome focado em um assunto só. Imagina que você cria um site que seja assim, notícias de futebol. Entendeu? Se você criou o nome do site, notíciasdefutebol.com.br, já era, cara. Você só pode falar notícias de futebol. Não pode falar notícias de celebridade. Porque matou o site pelo nome. Pessoal, pra quem não sabe, membro VIP lá na comunidade não dá direito a curso, tá? Mas dá direito a outras coisas. Membro VIP que é focado pro pessoal que já trabalha com marketing e tal. Lá você vai ter hospedagem três meses gratuitos. Vai ter três meses gratuitos de hospedagem lá. Ainda 10% na hospedagem. Se você for continuar depois dos três meses, você vai ter 10% de desconto. Também você vai ter plugins e temas pra Wordpress lá. No membro VIP, você vai pagar só R$29 por mês. E se você pagar o anual, você vai pagar R$29. E você vai conseguir ainda desconto nos cursos que estão lá. Então, além dos combos que tem lá que tem vários descontos lá, você ainda vai conseguir mais 10% de desconto em cima dos cursos. Então, tem curso lá que você vai pagar R$400 e pouco. Você praticamente vai pegar o membro VIP de graça. Sem contar que vai ter o curso lá do Caixa Rápido. Além do curso também gratuito que vai ter do Caixa Rápido. Também depois a gente vai colocar mais conteúdo e também os plugins, os temas que você, em vez de comprar lá em outro local, pagando um valor muito absurdo. Será que tem tudo lá para você fazer o download? PRL. Tem PRL em vídeo lá. PRL em vídeo. Página de venda. Página de venda. Fora de coisa que vai vir, tá? Beleza? Então, se você quiser, entra lá osmestnainternet.com ou osmestnainternet.com.br Entra lá, participa do membro VIP para você estar também. Participar com a gente também da Cal que tem aí. Teve uma Cal hoje às sete horas a gente começou uma Cal e depois que terminou a Cal a gente já veio para a live agora. Aí, botei o link do site. Botei o link do site aí aosmestnainet para quem não conhece. É isso aí, pessoal. E sem contar as outras coisas que estão vindo, hein? Sem contar as outras coisas que estão vindo. Done. Don't Stop. Muito obrigado. Vou colocar em prática com as suas vidas. Ligão de carros importados. E carros importados. É isso aí, mano. É. É carro mais caro. É bom você dar uma olhada no Trends, tá? Você vai lá trends.google e dá uma olhada, pesquisar lá sobre carros para ver o que está em alta. Porque aí, você pegando os tópicos que estão em alta, são os tópicos mais buscados. Provavelmente, você vai encontrar ali alguns CPMs mais altos. E aí, você cria o artigo baseado no seu CPMs mais alto ali. Ô, Don't Stop. Cara, o teu nicho é bom para o Google Discovery, tá? Pode focar em Google Discovery e Web Story que tu vai bombar. É nicho leve, é nicho tranquilo. Pode focar, mano. Que você vai conseguir bombar. Qual é a coisa? Não sei se você já participa lá dos meios da internet, participa lá, mano. Que é muito bom você participar também do nosso grupo do WhatsApp. É, pessoal. Tem o grupo do WhatsApp dos alunos lá, tá? Dos alunos e dos VIP. O pessoal quiser entrar lá na comunidade, também participa lá. Se você faz parte da comunidade, você é aluno e não está participando dos grupos do WhatsApp, me envia mensagem lá no WhatsApp, tá? Você acessando aí esse link que o Daniel deixou aí embaixo, vai ter um botãozinho do WhatsApp lá. Aí você envia lá que a pessoa vai te... A gente vai te enviar o link lá do grupo do WhatsApp, beleza? Desde que você tenha, claro, acesso lá ao membro VIP ou à comunidade, seja pela Qify ou pela própria internet. É isso aí. Quadro, hora, guia, rotativo, né? No futuro da comunidade, poderemos negociar venda de sites por algum portal de vocês. Cara, né? Já tem um site que faz isso. É o digiativos.com ou digiativos.com.br, como você quiser. Digiativos.com é o domínio principal. Mas ele está em manutenção. Por quê? Porque quando a gente foi em abril, final de abril, eu já estava terminando o Digiativos e a gente ia lançar em maio. Só que teve um probleminha que aconteceu com o Wi-Fi, a gente teve que migrar os mestres da internet para uma nova plataforma, certo? E aí o que aconteceu? Acabei deixando o Digiativo de lado. Então ele está em manutenção lá ainda. Ainda está lá, sem previsão ainda para poder a gente pôr no ar. Mas a previsão é que mês que vem a gente coloca ele no ar de volta, tá? Então a gente já fazia, já fiz várias transações com ele. Transferiu o site para várias pessoas, várias pessoas comprou o site, várias pessoas vendem o site, várias pessoas comprou canais no YouTube lá, venderam também e outras pontas do tipo. A gente vai botar no ar de novo. Ele só está ali em manutenção porque eu não finalizei ele ainda, a nova versão. Luiz, salve rapaziada, vocês indicam alguma agência que vende plug-ins de WordPress originais mais barato? Está zoando com a minha cara. Cara, você quer plug-in de WordPress? Os mestres da internet, membro VIP, membro VIP dos mestres da internet lá, você vai ter plug-in. E se você chegar lá e não tiver o plug-in, só falar com o Alexandre. Se o plug-in que você quiser não instalar, me chama e a gente vai ver a possibilidade de adicionar lá, tá pessoal? Só lembrando que é o seguinte pessoal, os plug-ins que a gente está adicionando lá, na maioria dos casos, na maioria, não vou dizer 100% dos casos, a maioria deles tem plug-ins que a gente compra, tá? Plug-ins que a gente compra, tem plug-ins que eu tenho acesso, que eu já comprei para usar nos meus projetos e eu estou liberando lá a internet que é comprado, não é plug-in pirateado, tá? É plug-in comprado. Pirateado também é entre aspas, tá pessoal? Porque pirateado não é mais é do que você pegar o plug-in que foi comprado, alterar o código dele para que não seja necessária a licença e isso é permitido pela própria licença do plug-in que é feita em GPL, Então a licença GPL permite que você altere um código fonte desde que você mantenha o dono original lá referido dentro do código. E sempre atualizado. Não é pirado. O que você exporta com plug-in é que você acha um site para fazer download aí de graça na internet e lá dentro tem algum spyware ou alguma coisa que vai hackear o seu site, vai ter uma brecha uma brecha para a pessoa lá posteriormente fazer algum tipo de ataque no seu site. Lá dentro dos mesmos da internet você tem a área do mesmo beep lá pode baixar os plug-in lá para você utilizar no seu projeto sem problema. R$29,00 por mês. Olha o outro negócio aí que o cara... Deixa o like aí, pessoal. Lembrando aí o pessoal que está chegando. O notícia é live. Deixa o like aí, fortalece a gente aí nessa live mais uma vez. Tô ligado, você sempre fortalece aí.